Olha, atenção moradores de Itajaí que tiveram prejuízos no temporal de abril desse ano. Está liberado o saque do FGTS para 80 endereços. E o prazo começa hoje. A repórter Daiana Brocardo tem as informações. Olá, boa tarde Graciliano, boa tarde a todos. É isso mesmo, começa hoje então o prazo para o saque do FGTS. Fundo de garantia por tempo de serviço para aquelas famílias aqui da cidade de Itajaí que tiveram prejuízos durante o vendaval registrado na cidade no mês de abril. Para isso, essas pessoas devem vir até a agência da Caixa Econômica Federal aqui na Avenida Joca Brandão e trazer os documentos de identidade, documentos pessoais, carteira de trabalho e também comprovante de residência da época do vendaval, que foi durante o mês de abril. Uma dica importante é que antes das pessoas virem até aqui, é que elas consultem. Então, tanto no site da Caixa quanto nos aplicativos, se tem valores, se tem dinheiro disponível no fundo de garantia para fazer o saque. O prazo para esse saque começa hoje e vai até o dia 3 de outubro. Segundo a Defesa Civil aqui de Itajaí, nesse primeiro momento foi liberado o saque do FGTS para 80 famílias. E a Caixa Econômica segue analisando o pedido de outras famílias que também tiveram prejuízos. A lista completa com o endereço das pessoas que têm o direito ao saque está no site da Prefeitura de Itajaí, bem como todas as informações em relação à documentação que deve ser apresentada à Caixa Econômica Federal. Daiana Brocardo para o Balanço Geral.